Nossa, olha como é que fica a minha mão Dá pra fazer pra Copa, no jogo Fazer só pra mim, não fazia pra ninguém não Quando a gente foi na casa da Nina, você podia fazer Hum, é certíssimo Oi pessoal, tudo bom? Pra Clínico S, eu sou a Karacentina E no vídeo de hoje eu estou aqui com mais uma Receitinha da Carol, e hoje é uma Receitinha de férias, eu vou fazer o que? Pipoca doce de leitininho Exatamente, não sei se vai dar certo essa receita Tomara que dê, mas antes deixa um like E se inscreve aqui no canal que eu quero a sentina E aproveita pra fazer a mesma receita, porque de férias Você estiver na sua casa, não tá viajando Tá aí só, ó, perdendo tempo Faz pipoca doce sim, que você vai ficar muito mais feliz E vamos para os ingredientes Os ingredientes são Uma xícara de leitininho É óbvio que vai ter que ter leitinho na receita Uma xícara de milho, uma xícara de açúcar Meia xícara de água e também Meia xícara de óleo, simples, muito fácil Dá pra você fazer nessa casa Quando e onde você quiser Não, um monte não, que você vai fazer na sua casa, né Mas quando você quiser Bom, eu tô aqui no fogão Então você vai pegar uma panela grande Pra você fazer bastante pipoca, né Pipoca fica boa Primeiramente você vai misturar o óleo Você vai misturar o óleo com a água E o açúcar também Agora você liga no fogo e deixa ele virar um caramelo Claro que é bom você sempre estar com o adulto perto de você Principalmente quando você for mexer com fogão e fogo, essas coisas Porque, né, você é uma criança Cheiro de... Não! E quando estiver borbulhando assim Você vai colocar um milho De um jeito que não espirre o negócio aqui na sua mão Claro, tem que abaixar o fogo Já tinha me esquecido disso E joguinho mínimo Agora você vai deixar a panela com a tampa aberta E aí quando começar a estourar a pipoca Você vai com a tampa e fecha Gente... Ai, essa... Nossa, pega essa tampa Ela vai... Depois de um tempão aqui Eu na panela A pipoca começou a explodir Também é mó susto Tampei Agora você vai deixar aí Agora eu vou despejar aqui a pipoca na panela Ih, meu Deus Ficou Ah, não Agora no desespero Vamos colocar aqui o leite ninho Gente, que maravilha isso daqui Eu vou encher de leite ninho Porque eu adoro leite ninho em tudo Até em banana Gente, tá muito gostosinho isso daqui Olha só o resultado aqui da pipoca Como é que ficou Eu vou pegar uma pra vocês na mão Olha, dá pra ver um monte de bolinha aqui Que é o leite condensado E eu com uma bomba ser chefe Vou comer Hum, ficou bom Acho que é uma pipoca docinha Com caramelo E só se ela nunca fez Marca ela aqui nos comentários Pra ela assistir e fazer Na casa da sua... Calma que eu fiz tudo errado E só se é assim Marca ela aqui nos comentários Pra ela fazer essa receita pra você E também não se esquece de compartilhar Pra todos os seus amigos Pra sua família Pra vocês comerem juntinhos aqui Assistindo o filminho nas séries É isso aí Deixa um like Se inscreve aí no canal Que eu quero assistir E agora eu vou me encher Pra você me focar Tchau